Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, nesta sexta-feira, 19h15, deixa aquele like já no iniciozinho, você gosta de MTA, porque tem que ter like, se não tiver like não vai ter like, tem um cara ali me chamando ali, opa, dá pra entrar aqui, vamos entrar de ré aqui, já é o primeiro que a gente vai atender, vire membro do canal, botãozinho azul aí embaixo, ajuda demais o canal. Demorou? É estilo Prime, mano, a gente chegou na quebrada aqui tio, o cara não me chamou, oxe, oxe, tem que vir pela frente mecânico, tem que vir pela frente aqui mecânico, tem que tomar cuidado, não pode ir por ali não, ah não, tranquilo, tranquilo, aí eu não vi o quebra-mola aqui não, tem quebra-mola aqui, não, não é quebra-mola não, é o carro que é meio estranho, conserta a moto ali, calma aí, deixa eu pegar aqui, ué mano, cadê minha maleta caralho? Calma aí, calma aí, oxe, oi irmão, calma aí, cuidado aí, prema aí, prema aí, prema aí, mecânico, eu tô falando que esse jardim ali, ele é brilhado demais, mano, quebrou, quebrou nada não, pô, tá tranquilo, quebrou nada não, aí, qual que é o problema aí, irmão, o que vocês estão querendo? Aqui é a moto, a moto, pode crer, pode crer, achei que era a bike ali, mano, caralho, deixa eu ver qual é o problema aqui, mano, eu prefiro colocar óleo, daí, ó, meio que espuma aqui, hum, é, eu tô vendo aí, mano, ó, problemão isso aí, hein, cara, esse motorzão seu aí, velho, isso aqui é o que, é uma Harley Davidson ou uma CB1000? Eu sempre peguei emprestado, ih, rapaz, carro emprestado ainda, problema vai ficar pro 100 mesmo aí, velho, né, pode, né, caralho, mano, deixa, cuidado, deixa o carro quebrado aí, velho, foi eu, caralho, rapaz, você que me tirou da moto, rapaz, você que me tirou da moto, rapaz, você que me tirou da moto, não, foi ele, ele não queria pagar, Ah, não, peraí, eu quebrei o motor da moto, tirando o cara da moto, aí, perdi o motor aqui, mano, consertei, vamos ver, mano, como é que vai ser, pode consertar já? Pô, tô esperando, sei lá, se você estava discutindo aí, mano, sei lá, se você estava discutindo aí, mano, sei lá, se você vai funcionar, tudo certinho? Tertinho Então, vai ficar baratinho pra você, 1100, mano, motorzinho blindado Beleza Boa Ele tá roubando também, né, mas tá bom Ficou roubando, mano, é motor, pô Que? 1100 é preço de carro Ah, 2017 a conta, hein, mano, mas aí Vambora, vambora pro próximo, hein Já atendemos um cara ali, 1100, 1100, a gente ganhou, né, mano Tem que pagar, tio Vambora pro próximo aqui, o próximo tá aqui na frente já, mano Ih, polícia Ih, o que que tá dando ali, mano? Chamou aí, polícia Ô Qual é, mano? Olha essa polícia aí, tio Opa Vai lá na delegacia, por favor Ok, ok, ok A gente vai lá na delegacia mesmo, que eu acabei de ver um cara entrando ali, parece ser o mesmo que me roubou no vídeo passado E eu vou denunciar Vou lá na delegacia lá, ele tá pedindo pra ir pra lá, vamo lá Nossa, se for o mesmo cara, vai ser uma beleza, velho Aí o mecânico, pode tá arrumando ali a VTR ali, por gentileza Ô, seu polícia, aquele safado ali, um, parecido com aquele ali, acabou de me roubar também Tem uns 10 minutos atrás É, obviamente Ele foi me roubar ali atrás ali Agora ele tá preso, senhor Agora ele tá preso Parabéns, parabéns pelo trabalho, safado aí Ô, o que que é isso? Tranquilo Robô 500 Só o motor mesmo, a gente precisa ali, pobre Só o carro aqui, né? É, isso, carrega O motorzão aqui tá ruim do cara Ô, senhor, deixa eu te fazer uma pergunta Faz muito tempo que o senhor tá trabalhando de mecânica na cidade? Ah, faz um tempo, hein, sim, senhor O senhor pode abrir a porta aí, só pra... Estrancar o vejo? Sim, 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 um momento Peraí, peraí que o Steve foi só ali na situação de prender o humilhante ali O senhor, o senhor por acaso não veio de outras cidades não, né? Não, não, eu nasci aqui, meu pai e minha mãe Ah, entendi, nasci daqui Eu conheço seu pai, quem é seu pai? Eu conheço Meu pai? Meu pai é da Talsino Mora lá no interior de... Aqui tem a lojinha ali? Ei Ah, então não é o que eu conheço não Esse senhor aqui, ele tava aposentado, aí ele voltou à atividade agora? Tá certo, tem que ter uma grana, né, velho? Vai ganhar na aposentadoria mais um trampo, né? Pai, não faça isso, não é por dinheiro, não, rapaz Não quer aprender vagabundo Ah, tá certo, é isso aí mesmo É pela adrenalina Um momento aí, tem que ser O que ele já tá vindo já? Tranquilo, só Não tem que ser Porra, que demora, vai Aí, o... Enquanto vai ficar mais ou menos aí, quem... Aí, peraí Então, eu tinha que abrir aqui pra saber Pra dar uma olhada, né, certo Peraí, tá vindo já, o Steve O... O policial tá vindo com a chave Aí, tio, não é pra que eu abrir aqui, por gentileza? Só pro... O policial, posso fazer, não sei o que, policial? Pode fazer, pode fazer Lá dentro do estacionamento tem... Tem um cara e duas garotas junto É... Tão cheirando maconha lá Cheirando maconha? Fumando maconha Fumando maconha Ah, bom, é bom Ô, irmão, nós é o garra, tio Nós pega bandido, nós não pega nego fumando, não, irmão É, esses caras aí fumando não é problema não Desculpa aí, tipo, pensão, tipo Não, com todo respeito aí É, não vai desimundir nem nada Mas a gente vai ser liguei, você pode ter um traficantezinho lá Não, senhor, o probleminha aqui é na porta Na porta da esquerda aqui Tem um probleminha no amortecedor e no motor do senhor também Sim Como os senhores têm desconto por ser parte da prefeitura Vai ficar em torno de 1800, senhor Certo 1800? Exatamente Então, no momento que você encontra comigo Gente, como vai deixar de desconto pra nós, não? Só porque o senhor prendeu o rapaz aí que me roubou Tá nesse desconto, isso Sim Tranquilo Tranquilo, pode estar passando a sua conta aí no papelzinho, por gentileza? É, 2017, senhor Tranquilo, peraí Deixa eu consertar aqui, mano O cara prendeu o cara, né, mano O cara prendeu o que eu tô de boca Mano, tá aparecendo toda hora agora a gente aqui, velho Deixa eu ver aqui a parte do motor Deixa eu ver aqui agora a parte da porta esquerda Aê, valeu, senhor Aê, certinho, hein, senhor Obrigado aí, rapaz Que isso, Gina Qualquer coisa, só dá um toque aí Estamos por aí, na área Tranquilo Muito trabalho Muito obrigado Obrigado Aê, caralho Os caras pegaram os caras que me roubou no vídeo passado Se ferrou Ih, caralho Foi massa isso Já tem mais um ali na frente Deixa o garrafa passar, ó Olha o caralho dançando ali, velho Cara doido, mano Ó, ó, ó Ó, irmão, chega aí Dá uma gorjeta aí, irmão Chega aí, chega aí Dá uma gorjeta aí Você é morador de rua? Perdeu o carro aí, mecânico? Perdi, mano Só a B, só a B, só a B Eu tava... Eu parei meu carro aí Daí chegou um outro mecânico Que enxou ele, mano Oxi Aí você deixou Mas ela não viu quem foi Porque o cara já tinha soltado o caminhão Nossa ideia, mano Quando eu parei Eu tava atendendo o cara, mano O cara chegou aí E enxou, entendeu? Aí na hora que eu terminei de atender Eu fui pegar meu carro O cara já tava levando, mano Ai, fica difícil Deixa eu atender o rapaz aqui Eu já te levo lá, mano De novo? Que possível, né, mano Ô mecânico Foi eu que chamei Atropela de novo Deixa eu falar, irmão O pneu da minha moto furou ali, cara Oxi Que isso, mano? Ó, pipoco, pipoco, pipoco Qual que tá furado, irmão? Ali, ó Aí, o mecânico Foi eu aqui O pneu da minha moto ali furou, brother Cadê? Chega aí Deixa eu acertar Deixa eu acertar, cadê? Ah, aqui Chega aí Essa aqui, ó Ih, problemão, mano Caramba Não furou só, não, mano Danificou toda a lataria da roda também, velho Não, mano Ela tá com 89% de dano Só o pneu Nada, mano Eu tô vendo aqui, mano Ela entortou um monte de aro Você passou por cima de algum tijolo Alguma coisa assim, mano Vai ficar quanto? Vai ficar barato Mil e cem Mil e cem? É, mano Tem que trocar tudo da roda aí de trás, velho Faz milzinho aí, por favor, mano Milzinho, milzinho Demorou, mano Promoção de Natal e Black Friday junto Demorou, tio Vou lhe sacar ali Enquanto você arrumou 2017 a conta Se quiser fazer transferência Bom, 2017 Exatamente Vamos embora aqui, rapaziada Trufinha, 3x5 O que que esse cara tá vendo? Como é que é o negócio aí? Como é que é o negócio aí? 3x5, Trufinha 2017 Aê, irmão Bom trabalho aí, irmão Valeu Valeu, hein, pra você também Muito obrigado Cadê o outro mecânico que tava aqui? Ué, tinha outro mecânico aqui O cara vazou, mano Tranquilamente O cara vazou, mano Tinha um mecânico aqui A chama aí pra dar um trampo junto, né Vazou e já era, tio O cara aceitou muito rápido, velho Vambora, vambora pro próximo, hein Vambora pro próximo Tá dando certo A gente tá com 3k ali, praticamente Hum, fuga, 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 fuga Pegou um fuga ao vivo, ao vivo, ao vivo Bastou uma mulher de moto aqui, mano Ela vai querer dar a volta aqui Vou fechar, vou fechar Achei que ela queria dar a volta aqui Vai fechar Opa, alguém chamou nós, ó Caralho, esse cara não ajuda não, né, mano Aqui o pessoal da garra, velho Eu fui com a garra Tô voltando com a garra Caralho, a garra na minha Eita Eita Mas aí, não dá pra comprar uma coisa O cara com a Ferrari ali, mano Esse cara já era, filho Ferrari, mano É algo em torno de 10 mil que eu vou cobrar, mano Dependendo Ô, irmão Desengurradinho Desengurradinho O pneu aqui, ó Furoso Rapaz, tá cheio de amassado aí, mano Quer completo? Não, é só o pneu que eu quero Ah, só o pneu Quanto que fica aí o pneu? Deixa eu ver, mano Qual é o aro Que aro é esse aqui, desse pneu? Oi? Qual é o aro aqui? Aro 15? Aro 18? É 22 22? Ah, fica barato É 3.500 Manda Manda a conta no papel E o valor do pneu aí 3.500, irmão 3.000, irmão A porra do pneu? É, pô É pneu de Ferrari, né De gol, não Deixa pra lá, então Deixa pra lá, não Não, tranquilo, então Valeu, irmão Ah, você acha que eu vou cobrar mil pontos, tá? Cadrão, não Você quer o pão duro com a Ferrari, tiozão Vai comprar um golzinho Pão duro, pão duro Eu vou cobrar Vou cobrar mil não, tio Você tá ficando dois, né? Bora, vambora 400 metros daqui Ah, colegre, cara da Ferrari tá atirando, né, mano? O que ele tá querendo? De novo polícia, mano? Caralho, toda hora a polícia, velho Saca a margem, né, mano? Só o motor, mecânico Só o motor, só Demorou, demorou Tranquilo, só o motor E, rapaz, tô causando um acidente É que essa porta tá aberta Rapaz, mano Sai por 500 pra mim aí Que a gente tá numa concorrência aí Rapaz, 500 é difícil, hein, policial Motorzão desse Você tem mais aí, ô, comandante? Você tem mais aí? No momento, eu só tô com 79 Porque eu tinha que ter passado no banco, certo? Que a gente tá meio acorrendo É, só fazer o seguinte Eu vou colocar 500, velho Mas depois Na próxima Vai Pagar o restante Não, tranquilo Então eu te pago Eu te pago Me passa só a conta bancária Eu te pago daqui a pouco Tranquilo? Demorou, demorou 2017 lá Depois vocês pagam, mano Tranquilo Tranquilo, é isso mesmo, então Corredondinho e milzão, mano Bom trabalho aí Valeu, valeu Tranquilo Eu pago daqui a pouco, sim É, nós Caralho, né? Você vai chegar daqui a pouco Ah, qual é? Mas só que a policiala vai ficar toda hora Vai nessa Oxi Aquilo ali é É a buzina dos caras? Ó, loja de roupa É, essas lojas de roupa aqui Será que tem roupa diferente, velho? Depois eu dou uma passada aí Pra gente testar, hein? Dá uma passadinha ali Parece que tiver roupa diferente ali É boa Rapaz, tem uns dedos nervosos aqui, mano Que eu tô tentando aceitar Os caras já pegam, velho O cara aqui deveria ser aberto, mano Todo mundo passa nesse lugar aqui, mano De novo polícia, velho Ah, não, mano Eu vou começar Ixi Deu ruim pra caramba ali com a Ferrari, velho Nossa, é aquele cara, mano Olha o porradeiro ali, ó Porradeiro Nossa, meu carro vai subir aqui? Tô metendo bala, mano Oxi Aí o mecânico Fala aí, irmão O que que tá precisando aí? Ah, não De novo o tú, velho Ah, vai lá então, pão duro Fica com essa porcaria aí, tiozão Vai, fica com essa porcaria aí É o mesmo cara, mano É o pão duro Deixa o pão duro lá Com aquela Ferrari lá Tomara que fique lá bom tempo, mano Ô, mecânico Ô, mecânico Tá, tu de quatro, mecânico Ô, mecânico Chega aí, mecânico Ô, mecânico Chega aí, cheguei, cheguei Já matei ele Calma aí, mano Oxi Que isso, velho Que ofrei isso aí, ó, Detran O Detran parece que é doido, mano Vamos lá, vamos esperar mais um Vamos mais um, mano Um mais um que deu ruim ali, velho Quem chamou ele? Quem chamou ele? Ô, quem chamou ele? Quem chamou o mecânico? Opa, filho Opa, filho Qual o problema? O pneu furou O pneu furou, irmão Só um pneu? Porta, capuca, é completo, não? Promoção Não Tranquilo, vai ficar 800 pra você, irmão 800, tá tranquilo? Tá, mano, tá bom Deve ser só pra cá É, 2017 a con Pra cá do caramba, tio Me fez lá pra cá do caramba Vim por causa de pneu, tio Pneu é isso aqui, ó É 800 con Aê, irmão, valeu, hein Amor O que o cara tá querendo Ó, o mecânico Quer comprar um negocinho do bom Aí, parceiro Sou mecânico, pô Eu sei se você tiver um motor Eu tô ligado Se depois encostar ali, pô Só liga aí Esse cara é doido, mano Eu sou mecânico Que quer me vender parada errada Até que ele não falou Que é errado, né Mas do papo que ele vem Assim A gente já sabe Rapaz, hoje tá agitado, mano Toda hora vem uma chamada, bicho Tomara que eles continuem Quebrando os carros Vambora Vocês querem vídeo grande? Então vambora, mano Vou atender pelo menos Mais uns 3 carros ou 4 aqui Aí vocês vão ficar com vídeo grande Ó, a polícia ali na frente de novo Será que ele tá querendo Mais uma vez? Mecânico? Que deu ruim ali já, ó Polícia Federal A conta é 5, 4, 7, 9 Caralho, sobrenatural aqui Olha onde que o cara tá, mano Tá no céu, véi Olha o sobrenatural Nossa Ah, de novo polícia, véi Meu Deus Toda hora, véi Puta que pariu Cheguei aqui e ainda furou meu pneu Beleza Fala nada Mecânico, arruma nenhum motor pra mim Que Deus Furou o pneu do meu carro ainda Olha as ideias, mano Só o motor? Só, só Vai dar conta, hein Só o motor fica 900, senhoras Nossa Porra Porra No Motor de ouro, é Ele tá faltando Que isso? Pulei, cidadão, vai Que é o motor, senhoras Você vai tomar Aí se eu tá Se eu tá faltando Sem arma Não, senhoras Eu só tô dentro da Lêncio É um motor de carro Esse aqui, né De Fusca Rapaz Rapaz Rapaz, não tá acreditando Não, 900 pontos E quanto é que é um motor desse, senhoras Rapaz Os caras Os caras sabem que a gente é policial Ele faz um precinho da hora aí, pô Não, mas o preço já tá legal por causa disso, pô Que vocês são policiais A gente tá protegendo o cidadão de bem, cara Mas tá tranquilo Pode arrumar aí O cara da PF ali agora Chamaram o mecânico aí, né? 1.700, mano Nossa, eles chamaram o mecânico aí Meu bolso furou aí Tô sem dinheiro Meu bolso tá furando aqui Tá furando aqui É a conta 2017, hein, senhoras É a conta 2017 Certo Vai, próxima vez Chama o mecânico Chama só uma vez, tá bom Tranquilo, tranquilo Deixa eu mostrar uma vez aqui, pô Meu bolso furou aqui Deixa eu ver o que eu sou Qual dos senhores vão pagar? Pera aí um segundo Quem é que tá com o dinheiro aí? Porque senão nós vamos ter que ir lá sacar Meu bolso tá furando aqui O dinheiro caiu Não, pode deixar, seu pano É o capitão? Não Eu sou o Lyco Eu sou o Lyco Quer falar com o comandante, é? Quer dar uma voltinha de viatura? Não, não Que tá com a roupa diferente Achei que era ele Qual é o seu serviço? 2017, senhor 2017 Mas tio, porra Celular novo, não é difícil de mexer nele? iPhone? É Valeu, senhor Boa, boa Boa tarde, mano Boa tarde aí Bom trabalho Bom serviço Eu acho que o pneu do meu coisa furou, mano Olha aí Só aí, tio Deve me prender uma vez Se eu vou pegar barato Tem mais um pra nós aí, hein Vambora, vambora É o último, hein É o último, hein Pô, Pustico vai ser outro policial, mano Quatro vezes policial, velho Três ou quatro? Policial pode desconto, né, mano Comigo não tem não Comigo é o dobro Pô, e esse tá longe, hein Pelo que eu tô vendo Tá mandando ele lá pra casa do caramba, velho Ó, o policial acabou de me transferir em milzão, olha Só que ele não ficou sabendo que o colega dele já tinha pagado 500 Então que a parada ficou 1.500, velho Muito obrigado, policial Nossa, olha a estrada que eu tô dando aqui passar pra ir pra trás lá, meu cara Isso, ainda é gasolina baixa, de boa Se eu chegar lá e esse cara não estiver lá, mano Por onde é que eu tô passando, mano? Que que é isso? Olha as ideias que me mandam passar esse GPS retardado, velho Onde é que eu tenho que ir agora, velho? Foi por aqui, ó Vai acabar a gasolina e eu não vou chegar onde tá o cara, velho Bom, meu jogo fechou, velho Tava quase chegando no local, sem gasolina Meu jogo fecha Então eu vou ficar com o vídeo por aqui O vídeo vai ficar um pouquinho grande, eu acho Então deixa aquele like, compartilha Semana que vem a gente volta, demorou? Virem membros do canal se possível Então valeu, falou e fui, velho Você é a shadow de minha vida, você vê, ah, ah I know a star, você vai afetar, eu tô com a manhã Afraid I'll ain't miss out of sight Quando eu vejo, ah, ah Where are you now? Where are you now? Legenda por Sônia Ruberti